Você gosta de beber uma cervejinha? Olha só, tem uma pesquisa que diz que quem bebe álcool aumenta a chance de ser picado por mosquitos. Vanessa Nora foi conversar com o médico para saber se é verdade, se é mentira. Tudo leva a crer que sim. Oi, Vanessa! Olá, boa tarde, Polito. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha, quem vai nos ajudar a entender melhor essa pesquisa é o médico doutor Fernando Merlos. Doutor, muito boa tarde. Primeiramente, por que quem bebe álcool atrai mais os insetos? Oi, boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Então, os insetos têm um atrativo por alguns fatores. Os principais é o CO2, que a gente inala, então a gente exala, na verdade, a gente exala o CO2, então a gente inala o O2 e quando a gente exala o CO2 pelos nossos poros, pela nossa narina, pelo nosso ouvido, a gente atrai esse inseto para perto da gente. O segundo fator é da pele, do suor. Então, a gente libera o ácido lático pelo nosso suor. Quando a gente bebe, a gente tende a suar mais, então a gente exala mais e atrai mais ainda esses mosquitos para perto da gente. E eles chegam a sentir isso até 50 metros de distância. Então, eles sentem muito mais essas pessoas comparado às outras que estão ao redor e não beberam. Então, eles são atraídos mais ainda para perto dessas pessoas. E tem algum tipo de sangue que os mosquitos preferem? Sim, tem sim. Não é comprovado cientificamente, né? Mas tem algumas pesquisas por aí que dizem que os mosquitos preferem o sangue O, seja positivo ou negativo. E eles não gostam muito dos outros tipos, mas preferem menos ainda o sangue A. Então, quem tem o sangue A tem sorte. Além, ainda, se essa pessoa tiver muito pelo, tem mais sorte ainda. Quem tem menos pelo também é uma preferência desses insetos. E qual que é a orientação para quem for picado por esses insetos? A gente estava comentando um pouquinho antes aqui, que dependendo do caso, pode ocorrer até uma inflamação ainda maior. Sim, sim. A primeira coisa é que o inseto, quando ele pica, ele tem uma saliva dele que é altamente irritativa para a nossa pele. Então, a primeira coisa é não coçar, não irritar mais ainda. Então, cabe a gente também não ajudar o mosquito, né? Então, se você já tem um fator alérgico maior, a picada do inseto, já fica muito mais irritada, com aquela pele muito mais inflamada, não ajude, não coce o local. Tem algumas pomadas que ajudam, mas o ideal é que você procure um profissional para ele te orientar qual é a melhor pomada e qual é o melhor tratamento para o seu caso. Agora, se você coçou, vê que está ficando muito vermelho, está ficando com calor local, está ficando com dor, pode ser que tenha uma infecção local. começar a ter febre, pode ser que esteja infectado, né? No hospital, a gente, às vezes, pega um paciente diabético, que tem uma tendência maior a ter infecção, que acaba chegando realmente com uma celulite local e precisa de antibiótico terapia, precisa de um tratamento mais especializado. E para deixar os mosquitos longe, é com repelente mesmo? Para qualquer lugar que for, local aberto principalmente, no verão, passar um repelente? É assim, se a gente entender que o suor é um atrativo, então, se a gente, por exemplo, vai dormir, tomar um banho antes de dormir, reduzir o suor é uma coisa positiva. Mas o repelente, sem dúvida nenhuma, ajuda. A citronela é um ótimo repelente natural e muito pouco irritativo para a nossa pele, então vale a pena sim. Muito obrigada, doutor Fernando, pelas explicações. Então, reforçando o que o doutor disse, os mosquitos preferem as pessoas com o sangue do tipo O, viu, Polito? Voltamos com você aí no estúdio.